E aí galera, eu vou dar uma dica sobre o intervalo de terça e sexta, muito usado no violão e guitarra, na criação de arranjos, na improvisação e até mesmo no acompanhamento. Então vamos lá pra dica. Bom pessoal, primeiro eu vou dar exemplo com música, tá bom? É, vou dar um exemplo aqui na música do Eric Clapton. Ó, percebe que no final, eu fiz o intervalo de terça, alcançando o álcool. Fez parte do acompanhamento. Você pode usar esse recurso pra embelezar a música, né? Vou tocar aqui outra música dele. Pode perceber que a própria música, ela tocada, você já tá brincando com o intervalo de terça. Na segunda parte dela ainda é... Tá, intervalo de sexta. É, tem músicas que é usado esse intervalo na introdução, como muita música certa mesmo. No caso esse aqui. Começou aqui em Lá maior, usando a intervalo de... De sexta aqui. Na tonalidade Lá. Aí você pode também criar arranjos. Quer dizer, eu usei o intervalo de sexta como recurso pra fazer arranjos. Você pode usar esses intervalos também na criação de melodias. Olha só. Tô criando na hora aqui. Bom, então é isso. Agora eu vou explicar como você pode estudar. Então vamos lá. Primeiro, galera, você tem que pegar uma tonalidade, né? No caso, vou dar exemplo aqui na tonalidade Lá maior. Você pega aqui as duas primeiras cornas pra usar o intervalo de terça. Então você pega aqui na escala. Fica praticando o intervalo de terça. Lembra muito a viola, né? Opa! Então você pega esse grupo de duas cordas e fica praticando, subindo aqui. Aqui o intervalo de terça já vai soar assim. Embaixo da outra, por causa da questão da afinação da terceira corda. A terça é aqui embaixo, ó. Então você vai subindo de duas em duas cordas, estudando os intervalos na forma horizontal. Da mesma forma, você vai estudar o intervalo de sexta. O intervalo de terça e sexta é a mesma coisa, só que é invertido, né? Olha, pega aqui o Lá e o Faustemida. Um sexto. Então você vai brincando aqui, ó, no braço. Criando melodia. E subindo aqui, nesse grupo de duas cordas. Lembra que o intervalo de sexta, ele salta uma corda, ó. Aqui eu já estou usando a quarta e a segunda. E você vai estudando dessa forma. Passando por essa corda aqui, já, ó. Então você vai pegando esses grupos de duas em duas cordas. E na última corda também, né? Aqui é a última corda com a quarta. Bom, então é isso, pessoal. Espero que você estude os intervalos de terça e sexta, da forma que eu expliquei. Para você conhecer mais o braço e ganhar essa liberdade no instrumento. E usar isso como mais um recurso, né? Quanto mais recurso, habilidade e conhecimento você tiver, fica melhor para acompanhar. E se você tiver dúvida, não deixe de entrar em contato aí, visitar meu site. Eu vou deixar o link do site, o grupo fechado do Facebook e o WhatsApp, tudo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Valeu! Eu vou deixar o link do vídeo.